Ano que fica legal, fica bacana. Até uma fogueirinha, gente. Tem fogueira, gente. E tá acesa, viu? Ela tá acesa. E nós viemos agora com uma novidade. Você pode... Esta temática. Mas você oferece um jantar. E nem sempre você tem tudo, né? Você quer comprar tudo pra depois... Com seis, você escolhe até 12 pessoas. A gente tá montando pra começar. E vamos nessa ideia agora, embarcar nessa ideia nova. Muito bom. O Instagram é o arroba melcasagrandehome. Isso. E o da loja, o Espaço Mel Casagrande. Obrigada, meu amor. É sempre um prazer te receber aqui, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. A mesa ficou linda. Obrigada, boa sorte. Adorei. Muito legal. Vamos no nosso jantar. Deixa eu contar uma novidade agora que eu tenho pra você. Uma novidade tão boa. E aqui a gente adora novidade. Ninguém merece passar o fim de semana lavando ou passando roupa, não é mesmo, gente? Eu quero apresentar pra vocês a Lava e Leva. Você já imaginou ter toda a roupa da sua família pronta, como você gosta, num pagamento mensal? A Lava e Leva é uma rede de lavanderias com mais de 300 franquias em todo o Brasil, especializada nas roupas do dia a dia. Então, uma vez por semana, você vai lá, deixa as suas roupas sujas na Lava e Leva e retira. Seca, lavada, passada, dobrada, embalada, pronta pro uso. É muita comodidade. E o melhor de tudo é que você paga por mês. Você tem toda a roupa da tua família lavada e paga por mês. Muito bom, não é? Gostou? Tem planos pra famílias com quatro pessoas, com três pessoas, duas e também pra você que mora sozinho. Não precisa se preocupar que tem um plano pra você. Na Lava e Leva, todo mundo pode pagar porque é um preço super acessível, diferente de tudo que você já viu. E você vai ter muito mais tempo pra você, pra sua família. Para de se estressar com as roupas sujas. Deixa aqui que a nossa querida Lava e Leva cuida de tudo isso pra você. Você economiza água, energia, sabão, amaciante e principalmente o seu precioso tempo. Então acesse agora mesmo lavaeleva.com.br e escolha a unidade mais próxima da sua casa. Afinal, são mais de 300 unidades em todo o Brasil. Tem uma sempre pertinho de você. Seja um cliente a partir de agora. Lava e Leva, lavanderia que você paga por mês. Vamos ver um VT do nosso chefe? Bom, vamos bater um papo aqui com o nosso pessoal. Sandro, queria que você falasse um pouquinho da peça pra gente, do seu personagem. Nós temos um VT aí pra quem tá em casa, pra que possa acompanhar. Mas o que você acha que é o mais relevante, o mais importante que a peça transmite pra quem tá ali assistindo? Eu acho que o título da peça já fala, sabe? Amor, humor, o resto é bobagem, entendeu? Meu personagem é um artista plástico, Tadeu, né? 21h45, estamos ao vivo e de volta com o nosso Papo VIP. Sempre uma honra ter você com a gente toda segunda noite com reprise no domingo, às 10h30 da noite. Então, se você perdeu o nosso programa na segunda, se quiser indicar pra alguém, se quiser rever algum assunto, por favor, eu te espero no domingo à noite também, viu? Olha, nós vamos falar de moda no Cantinho da Beleza, que hoje traz a empresária Cléo Batista. Tudo bem, minha querida? Seja bem-vinda ao nosso programa, viu? Gente, a Cléo tem a Libertac. Surgiu primeiro no mercado de acessórios, trazendo um diferencial. As peças dela, vocês vão ver, não tem nada de convencional. É tudo super bonito, super diferente. Depois do sucesso dos acessórios, ela resolveu expandir a marca e fez nascer a Libertaclosets. Bom, vamos lá, Cléo. Você começou com os acessórios e isso inclui, por exemplo, esse terço lindo que ela tá usando. Olha que bacana, maravilhoso. Sou apaixonada. Tudo vai fazer mal, diferente. Diferente mesmo. Você realmente não encontra. São peças únicas. Olha que bonita. Olha essa, que maravilhosa. As suas inspirações e criações vêm de onde? Você vê muita referência de fora? Eu vejo muita referência e eu procuro fazer exatamente... De franja, olha que linda. Toda uma franja de metal. E são atemporais, né? A ideia, a proposta da Libertac é essa. Você tem uma peça que não sai de moda. Sempre que você usar, você vai estar com uma peça diferente. Ô, Cléo, e quando a gente fala em tendência, outono e inverno, em termos de roupa, o que você traz pra mostrar pra gente? O que é tendência? O que a pessoa deve investir no seu guarda-roupa nessa estação? Eu vou falar de tecidos, né? Porque o veludo molhado é uma tendência fortíssima. Nossa, esse macacão tá maravilhoso. Esse macacão maravilhoso. Olha que lindo, gente. Esse macacão tem cara de Amanda. Ah, adorei. Lindo, lindo, lindo. Amanda é uma das minhas musas inspiradoras. Porque você precisa, né? Tipo, vou me inspirar numa mulher. Amanda, e eu conheço a Amanda faz algum tempo. É verdade, tem muitos anos, Cléo. E ela é uma querida. E tem umas peças que eu olho e falo, aí a Amanda vai ficar linda nessa peça. Ah, que bom. Aliás, hoje eu estou vestida, né? De libertar closets. De libertar closets. Ó, gente. Com esse body. É um body isso, viu? Lindo que já vem com um choker. É, já vem com choker. Eu coloco um acessório. De veludo molhado, já vem com a chokerzinha. E a saia lápis, que tem essa fenda. Tá vendo? E que é uma outra peça que a mulher não pode deixar de ter, que inclusive... Essa é atemporal, né? Isso, atemporal. E o couro, essa coisa do couro ecológico vai continuar no verão. Vem muito forte nas cores claras. Olha os coros. A Libertar Closet, eu procuro brincar bastante e misturar tecido, para dar a sensação que você está com duas peças. Aqui é a parte da saia de couro, tem uma rendinha que fica sexy, você não quer, você fecha, seu namorado brigar, né? Só fechar. Manda o novo é ciumento e você fecha. E a parte... É muito prático. Olha esse vestido de couro também que bonito, né? Com um decote bacana, super diferente. A renda também continua, né? É, mais veludo. Veludo molhado. A renda não sai, na verdade, de moda, né? E é a queridinha, aquela coisa que a mulher quer sentir romântica. E aí a Libertar criou esse macacão que ele é todo despojado. Muito legal, olha. Que sai um pouco do romantismo que você citou e vem para uma coisa mais fashionista, mais despojada mesmo. É, isso que eu procuro fazer na Libertar. Libertar você sempre vai encontrar e vai ter aquele macacão de renda. Vai, todo mundo vai ter um macacão de renda. Agora esse aqui não, esse você só vai encontrar na Libertar. Muito legal, muito legal. Essa é uma peça temporal, você coloca com uma camisetinha e um tênis, também está super bem. Eu não quero, eu quero colocar um escarpão e um top. Eu tenho uma outra proposta. Aí vem a calça, que tem uma pegada meio rock and roll. Nós temos ali uma amiga que está usando uma roupa da Libertar também. É, que ficou linda, né, Renatinha? Vem aqui, Renatinha. Vamos falar. Atlética, viu, Amanda? Cada dia a gente acorda de um jeito, né? Eu não tenho um estilo, não. Eu até gosto de usar terninho com all-star, sabe, com tênis. Sim. Uma coisa mais... Ó, essa aqui, ela me vestiu. Linda, 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 linda. Mas é muito legal a mulher ter essa flexibilidade. Até eu acho que os homens também não enjoam. Não tem... Não está sempre com a mesma mulher. Porque um dia você está clássica de terninho, um dia você está rocker, toda despojada. Depende do lugar, né? Um dia você está mais menininha, com tênis, gente. É maravilhoso. Olha que graça. Lindo, né? Você usa como trend coat. Está frio. Coloca esse vestido de couro. Por cima, por baixo. Olha, maravilhoso. Joga o trend coat. Fica lindo. Ah, não está tão frio. Joga só o trend coat, uma bela bota e um acessório que não pode deixar de fora. Sim, sim. Você está pronta. Fica lindo. Uma peça que acaba sendo mais... E tem umas rendas também meio metalizadas aí que eu estou vendo, com um pouco de brilho. Tem uma calça também bem despojada, não tem? Uma dourada? Tem, ali, olha. Tem um street. A gente vai chegar ali no street, está vendo? Na Libertad tem isso. Tem toda essa coleção, que é para essa mulher, que é meio camaleoa, que cada hora ela quer estar de um jeito, então... Lindo. É, nós temos uma coleção bem... Olha o rosêzinho, as cores mais suaves, né? É, aqui uma coisa Amanda, que ela adora um rosê. Mais romântica, né? Mais romântica, a mulher é mais romântica. É, a Amanda tem cara de mais romântica, né? Eu gosto de um nude. Ela gosta de um nude. Ela disse que essa é uma peça que a mulher tem que ter no guarda-roupa. Tá. E sem contar que emagrece, viu, gente? Exatamente. Moda. E flare, nós temos várias. Temos a flare, a maxi flare, olha essa que maravilhosa. O que é a maxi flare? É aquela bem abertona. Essa aqui bem abertona. Tá. Olha que linda, com recorte. Olha esse detalhe. Você corte lindo. Eu acho bem bonito, acho que fica bem elegante. Bota um saltão, né? Parece a gente é mais alta, né? Exatamente. Não, então bota um saltão, ninguém vê o salto. Fica mais alta, mais magra. É, é. A flare é exatamente essa. Aí temos a flare de suede. Nossa, eu amei essa calça. Essa calça de nijela. Ela ficou na dúvida em qual é. É, na dúvida. Fiquei provando os looks, né? Aí tem o mais flare aqui. Aí vamos falar do... Ah, bom. Da peça que tem. O metalizado vai continuar no verão. Que legal. É, continua. O metalizado que surgiu nos tenizinhos, né? Exatamente. Bem legal, bem legal misturado. É, no inverno tem isso. Mas você sabe que essa calça dá pra usar com salto também, né? Dá, fica lindíssima. Dá pra usar com os dois. Exatamente. O bacana é que você coloca um escarpão. E tem inclusive um bode, olha só. Olha, gente, essas calças que tem o punho em cima e embaixo, Eu acho que você pode usar com um saltão, um escarpão bem bonito. Que fica maravilhoso também. E pode usar também com, sei lá, o sneaker, do jeito que você queira. É, do jeito que você queira. Que também é a tendência. Ô, Tainá, o que você curte usar? Você gosta, você faz a linha mais tenizinho? Você é muito jovem, né? Sim, sim, sim. Eu fico mais de tênis. Eu não costumo fazer muito de salto não, também porque no show, acho que eu não ia me sentir muita vontade. Mas precisar uso também mesmo. Eu sou mais tênis, mais calça, shorts. Ela vai pro comportamento. Não é verdade? É muito importante que a gente diga também pelo seguinte, você tem que, e a Cléo já falou isso outra vez que esteve aqui, carregar a roupa. Não. Tem que segurar a roupa, não adianta colocar. É o que ele falou. Ai, acordou fatal, sei lá, não é fatal. Então, se você acordou fatal, amiga, você segura, coloca a roupa e sai linda, segurei, tô fatal. E essa coisa, às vezes, de emprestar roupa, né? De amiga, sei lá, é uma saia como essa com feta. É, puxa, quero a sua saia, tal. E você não se sente bem. Aí, assim como saias curtas. Aí fica abaixando, aí fica incomodada, aí senta e não sabe cruzar a perna direito. Aqui não te incomoda. Te incomoda de um tanto que estraga o teu evento. O teu jantar, enfim, onde quer que você esteja. Eu sempre falo que moda, é importante. A tendência é, eu falei, ah, tá usando uma jaqueta bomber. Porque tem, você tem que ter uma. Tá, você pode não ter a de animal print, mas você pode ter a básica, se você é mais básica. Mas se você segue uma tendência, né? Se você segue uma tendência, tem que ter, tem algumas peças que você tem que ter. Mas o mais importante da moda é você se sentir bem. Eu falei isso pra você. Você falou assim, ai, o que você acha que eu coloco? Eu falei pra ela, prova e vê o que você se sente bem. Ela colocou, eu falei, achei que isso ficou legal, mas e você, como você se sente? Falei isso pra você também. Você colocou, te mostrei algumas opções. Ai, o que você achou, Cleo? Eu falei, você tá se sentindo bem. O importante é você se sentir bonita. Porque se você não estiver se sentindo bonita, eu posso colocar a roupa que for. É verdade. Não vai ser a roupa que vai estar salvando. Olha, gente, a Cleo Batista, empresária, dona da Libertar Closets e da Libertar Acessórios também, que eu mostrei pra vocês um pouquinho. O site é o www.libertaclosets.com.br e o Instagram, Libertar Closets. Entra lá e conheça mais do trabalho dessa amiga querida. Você fica pro jantar, tá? Claro. Um beijo, querida. Gente, eu vou pra lá também, né? Já desfilei, já desfilei. Já desfilou, tá arrasando. Tainá, qual foi a primeira música que você se lembra de ter cantado pra mais pessoas, que as pessoas disseram, puxa, mas você é muito talentosa, tua voz é muito bonita. Essa música caiu perfeitamente. Primeira música que eu cantei foi uma... Que linda. E nos teus shows atuais, que música você inseriu agora, que você acha que faz muito sucesso, que é uma música que você curte muito cantar. Quando chega o momento de cantá-la, nossa, fica diferente. Um abraço. E ela canta, compõe... Você é compositora também. Qual música, não só do Brasil, do mundo, de qualquer cantor, de qualquer segmento, você gostaria de ter sido compositora? Evidências, acho que essa música é um índio. Com um trechinho de evidências? Bora.